Vem comigo, mil motivos pra vocês Passamos tanta coisa pra chegar até aqui Surgiram mil motivos pra adiar ou até desistir Mas com você eu só pensava em seguir Com esse nosso sonho de amor A grana tava curta, mas a gente deu um jeito Eu sei que foi difícil, mas se fosse fácil não seria tão perfeito Nosso romance tá só no começo Meio sem pensar, nós decidimos vamos nos casar Foi menos de um mês pra tudo organizar Mas valeu a pena a gente não desanimar E eu sei que vai dar tudo certo Eu sei, nosso amor vai ser eterno Eu sei, só de ver você tão linda aqui nesse altar Que a gente vai entrar E eu sei, que vai dar tudo certo Eu sei, nosso amor vai ser eterno Só não sei por quanto tempo eu vou segurar Essa vontade que eu tô de te beijar Vem cá Vem cá Vem cá Passamos tanta coisa pra chegar até aqui Surgiram mil motivos pra adiar ou até desistir Mas com você eu só pensava em seguir Com esse nosso sonho de amor A grana tava curta, mas a gente deu um jeito Eu sei que foi difícil, mas se fosse fácil não seria tão perfeito Nosso romance tá só no começo Meio sem pensar, nós decidimos vamos nos casar Foi menos de um mês pra tudo organizar Mas valeu a pena a gente não desanimar E eu sei, que vai dar tudo certo Eu sei, nosso amor vai ser eterno Eu sei, só de ver você tão linda aqui nesse altar Que a gente vai durar E eu sei, que vai dar tudo certo Eu sei, nosso amor vai ser eterno Só não sei por quanto tempo eu vou segurar Essa vontade que eu tô de te beijar E eu sei, que vai dar tudo certo Eu sei, nosso amor vai ser eterno Eu sei, aqui nesse altar Que a gente vai durar E eu sei, que vai dar tudo certo Eu sei, nosso amor vai ser eterno Só não sei por quanto tempo eu vou segurar Essa vontade que eu tô de te beijar Vem cá É isso aí, mil motivos Simbora, tem muita música boa ainda aí pra vocês Vem comigo Assim A fila anda e você volta O que a gente tem É tão definido O que a gente tem Que nem o dinheiro do mundo pode comprar E sempre que eu te procuro é pra me achar A fila anda e você volta O que a gente tem Tem tanto sentido O que a gente tem Que nem o dinheiro do mundo pode comprar E sempre que eu te procuro Nossa, cê tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Cê tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Cê tá maravilhosa, hein? A fila anda e você volta O que a gente tem É tão definido O que a gente tem Que nem o dinheiro do mundo pode comprar E sempre que eu te procuro É pra me achar A fila anda e você volta O que a gente tem Tem tanto sentido O que a gente tem Que nem o dinheiro do mundo pode comprar E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa, cê tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Cê tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Cê tá maravilhosa, hein? Nossa, cê tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Cê tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Cê tá maravilhosa, hein? Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Por mensagem é fácil terminar Espia a cabeça, cuidado com a rua Se eu te machuquei, tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio, deixa eu ver Se tem saudade no seu tom de voz No seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode votar Que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver Se tem saudade no seu tom de voz No seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode votar Que ainda tem Manda áudio Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Por mensagem é fácil terminar Esfria a cabeça, cuidado com a rua Se eu te machuquei, tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio, deixa eu ver Se tem saudade no seu tom de voz No seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode votar Que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver Se tem saudade no seu tom de voz No seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode votar Que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver Se tem saudade no seu tom de voz Vê se ainda pense em nós Se o problema for amor pode votar que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for É que não sobrou espaço pra outra alguém Minha saudade só cabe no seu abraço e de mais ninguém Tenho dó de quem me conhecer agora E todo amor eu tô jogando fora De qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Leva mal não Só tem espaço pra você no coração É que não sobrou espaço pra outra alguém Minha saudade só cabe no seu abraço e de mais ninguém Tenho dó de quem me conhecer agora E todo amor eu tô jogando fora E todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Leva a mão não Só tem espaço pra você no coração Ei! Ela arqueiu do meu cabelo sem me conhecer Eu que sou um cara esperto, já colei pra ver Qual que era da morena com sorriso lindo do olho azul Começamos papo louco sem nem perceber Sobre reis e talvez seja melhor nem dizer Eu vim lá da zona oeste e ela é menina da zona sul Menina, mulher, que intimida a atitude De quem sabe o que quer, mesmo que o tempo mude Ela é sol, é verão, é poema, é canção Que alegra o meu coração Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Dali pra frente a história começou a complicar Ela foi pro rio embora e levou meu colar Até me mandou uma foto jurando que não foi pra querer Eu fingindo acreditar que tava tudo bem Só que quando olhar pra ele vai me desejar Como ninguém Morena, malandro, você não me engana Eu sei que foi por querer E mesmo que for, isso é bom pra lembrar Desse nosso romance Quando fez afetar Você pensa em mim Tô pensando em você Tá difícil de te esquecer Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Eu paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Morena Oi Pô, acabei de ouvir aqui na produção Que tá na hora de sofrer, galera Então se você tá aí na sua casa Pega o seu copo de cerveja Se ele tiver vazio, já enche E vem comigo nessa aqui, ó Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Se teve que ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Ainda que demorei pra terminar Dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito Só a vida pode explicar Que talvez a gente se perdeu na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim, assim Eu sei que vou sofrer um tempo É natural Não é assim que some Tendero acordar se amanhã Sem lembrar de nada Nem seu nome Difícil vai ser te reencontrar E fingir que estou bem Que não me abalei E agir naturalmente pra você não ver Que dentro dos meus olhos reflete você Será que eu vou conseguir Sorrir com o coração chorando E se você me abraçar Eu vou fingir que estou sonhando Por um segundo acreditar Que a gente ainda tá namorando Toda vez que eu tento te esquecer Me lembro mais E tudo que eu faço Tem um pouco de você Eu tento te expulsar da mente Mas você não sai Por isso eu não me sinto preparado Pra te ver Pra te ver Aconteceu A minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato Espelho infumaçado E um recado seu Uma paixão de contos literários Você é Julieta e o seu Romeu Amor proibido Em sentindo o que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém E se eu te disser que não tô nem dormindo E se eu te disser que não tô nem saindo Tanta gente mais ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro livros Mas quando a saudade sofre em meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Tatuou meu coração Em minha vida fez história Fomos um casal de invejar Nós tínhamos efeitos tão perfeitos É tão difícil acreditar Pra mim não acabou Não Duvido que não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Se existe amor Fomos um casal de invejar Nós tínhamos efeitos tão perfeitos É tão difícil acreditar Pra mim não acabou Duvido que não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Se existe amor Esquece a vaidade Bom demais! Agora eu vou fazer uma paradinha um pouquinho diferente pra vocês Eu tenho uma veia Que vem um pouco lá do pop internacional E um dos artistas que eu mais admiro É o Bruno Mars Então eu vou fazer um Bruno Mars um pouco diferente, né não? Simbora! E um dos artistas que eu mais admiro Do you sound like Ooooooo To young, to dumb, to realize Now I should've put your flowers And held your hand Should've given you all my hours When I had a chance Take you to everybody Cause all you wanted to do was dance Música 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 Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar você é meu doce mel Meu pedacinho do céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fadas, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Louco, alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim E faz eu pensar em você e esquecer de mim Que fez eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão E fez eu entender que a vida é nada sem você Será que eu consigo escutar você cantando essa Que eu vou cantar agora aí da sua casa? Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Dispassando as evidências Mas por que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu achei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E no fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor Que diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo E agora, como a gente tinha falado antes Eu vou fazer coração roubado pra vocês Vem comigo assim, ó Abrem-se as cortinas Tema de abertura Luzes coloridas Ela e o namorado Cantei a primeira Cantei a segunda Lá pela terceira Ela invadiu o palco Me agarrou Me beijou Apertando a cintura Disse várias loucuras Sem querer me largar Ela não desgrudou Nem sequer um minuto E o namorado puto Foi embora E deixou ela pra lá No fim do show Ela invadiu a van E eu que nunca fui de namorar Com fã Mas ela foi entrando no meu pensamento E conseguiu me convencer De conhecer o meu apartamento E a gente se pegando no elevador Tirando a roupa toda Antes de abrir a porta Telefone Toque Ela não atende Querendo se vingar Querendo se vingar Pra ver se ele aprende Eu não quero apontar Nenhum de nós Quem foi errado Eu não quero nem saber Quem teve o coração roubado Foi abandonar Perdeu Ninguém mandou ter vacilado E a gente se pegando E a gente se pegando E a gente se pegando no elevador Tirando a roupa toda Antes de abrir a porta Telefone Toque Ela não atende Querendo se vingar Pra ver se ele aprende Eu não quero apontar Nenhum de nós Quem foi errado Eu não quero nem saber Quem teve o coração roubado Foi abandonar Perdeu Ninguém mandou ter vacilado Foi abandonar Perdeu Ninguém mandou ter vacilado Coração roubado Simbora, continua Dei tanto amor Pra você Mas você não entendeu Nem me olhou Nem me viu Nem me tocou Nem sentiu O amor nasceu E foi o fim Pra nós dois Nada restou Pra depois Foi bom enquanto durou Esse romance Esse amor Pena que acabou Mas vou viver De novo uma paixão E dessa vez Vou acertar Vem no coração E nunca mais Vou errar Como errei com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender E nunca mais E nunca mais vou errar Como errei com você Como errei com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender Conta essa aqui pro seu amor Só de olhar Pra você Eu fiquei apaixonado Quanta loucura Quanta loucura Vai entender Coração tá disparado Eu tô te querendo É pra valer Mas tenho que ir embora Meu bem tá ficando tarde Qual é o seu telefone Eu preciso saber Nem sei onde você mora Tão grande essa cidade Se eu não arriscar agora Depois como eu vou fazer Pra tentar Conquistar seu coração Eu preciso te provar Que o que eu sinto É de verdade O seu olhar Me chamou a atenção Eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade Ao pensar Em ir embora Pra tentar Conquistar seu coração Eu preciso te provar Que o que eu sinto É de verdade O seu olhar Me chamou a atenção Eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade Eu nem sei como explicar Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos Tão carente, tão carente Por que você não cola do meu lado? Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer tá tudo errado Deixa eu logo ser seu namorado O resto o destino é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Tá gravando o seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Só na hora da dor você vem me dizer Só na hora da dor que eu sirvo pra você Já te amei demais Já te amei demais Mas é hora de gostar de mim Já sofri demais E esperando você decidir Mas na hora do amor No auge do prazer Percebi que nós dois Não tem mais nada a ver Não tem mais nada a ver Eu não quero mais Nos seus planos Ser apenas opção Se não foi capaz De fazer feliz meu coração E agora tá tarde demais E agora não nunca mais Aprendi com você A me amar pra valer E agora tá tarde demais E agora não nunca mais Aprendi com você A me amar pra valer Vi a alegria voltar Quando recebi um telegrama Você dizendo pra te esperar Que não demora e que ainda me ama Fui ao cinema pra me distrair Fiquei surpreso quando eu vi Aquela história parecia de nós dois Eu entendi que era um sinal Aviso sobrenatural Te procurei e não quis deixar Mais pra depois Mas que surpresa você foi viajar Não sei pra onde nem se vai demorar E logo agora essa vontade louca De te ver E mesmo longe eu não deixei de te amar Diferenças vamos deixar pra lá Eu tô aqui agora e cadê você? Eu não tô podendo ficar Nem mais um minuto sem te ver Eu não podia acreditar Quando você foi sem me dizer Que a alegria voltar Quando recebi um telegrama Você dizendo pra te esperar Que não demora e que ainda me ama Eu não tô podendo ficar Eu até já Me ama Vem comigo aqui Nada de pensar em que tem vida O meu coração não quer separação Eu quero você na minha vida Não apague a luz da nossa relação Nosso amor inflama se você me chama O calor explode quando a gente ama Nosso amor não morreu, precisa de uma chance Essa dor temos que evitar a todo instante Esse amor que na luz do seu olhar eu vejo O calor sobe quando Uma noite apenas com você não dá Pra te dar toda a paixão guardada em mim Meu bem, nós não podemos nos separar Precisamos evitar o fim Nada de pensar em despedida O meu coração não quer separação Eu quero você na minha vida Não apague a luz da nossa relação Nosso amor inflama se você me chama O calor explode quando a gente ama Nada de pensar em despedida O meu coração não quer separação Eu quero você na minha vida Não apague a luz da nossa relação Não apague a luz da nossa relação Nosso amor inflama se você me chama O calor explode quando a gente ama Assim Você já tentou me amarrar Mas o nosso amor era fogueira Eu queria só brincar de amar Você não queria brincadeira Que vontade louca Já virou um vício Beijo a sua boca Mas sem compromisso Eu tô te querendo Só um pouco mais Pra ver se esse amor é o que me satisfaz Porque você não para pra pensar É que eu tô querendo o seu amor Mas não vou pra nessa me sonhar Pra não permanecer ao seu dispor Melhor deixamos tudo como está O nosso amor foi só uma tarde Mas nada melhor é deixar pra lá Porque você não para pra pensar Não vê que eu tô querendo o seu amor De sonhar De sonhar Melhor deixamos tudo como está O nosso amor foi só uma tarde Mas nada melhor é deixar pra lá Te quero demais, minha flor Não deixa esse amor acabar Te juro ninguém me amou Do jeito que sabe me amar Ainda sinto o seu perfume Por essência da paixão É razão do meu ciúme A saudade invade Aumentando a solidão Só quero viver ao seu lado Só quero viver ao seu lado Sentindo a mesma emoção Te amando e sendo amado Procurando o pecado Renascendo de paixão Vem, meu amor Que vontade de te dar um beijo Me perder no seu desejo No seu corpo acordar Vem, meu amor Tô carente e tão sozinho Precisando de carinho Vem, vamos recomeçar Vem, meu amor Que vontade de te dar um beijo Me perder no seu desejo No seu corpo acordar Vem, meu amor Tô carente e tão sozinho Precisando de carinho Vem, vamos recomeçar Esse é o som do tambor Saí pra curtir um som Por isso é que eu tô aqui E papai do céu é bom E cuida de mim Saí pra curtir um som Não deu pra curtir só um E junto com os meus irmãos Já tô a bambu É nessa viagem que eu fico à vontade Com minha bagagem Eu vou Tô junto com o tempo Eu sou positivo Não vai ter perigo Eu vou Na minha, na linha Tirando uma onda Sabendo chegar Eu vou que vou Eu vou Eu vou Quer saber onde o sol vai se for? Quer saber onde mora o amor? Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra E a nossa oração É o som do tambor Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra E a nossa oração É o som do tambor Eu quero agradecer a toda a equipe da rádio A ver meu dia Meu escritório, X entretenimento Meus empresários Essa banda Diogo Tiago Rico Roberto Diego Tamo junto Vem comigo Saí pra curtir um som Tá bom demais isso aqui Vem comigo assim Calma amor, por favor Você tem o meu amor Quando eu saio de rolê com a rapa É sempre esse teu Com quem vou, com quem tô Você tem que confiar Você sabe muito bem o seu valor Calma amor, por favor Você tem o seu amor Quando eu saio de rolê com a rapa É sempre esse teu Com quem vou, com quem tô Daqui a pouco eu tô em casa Relaxa, eu sou seu E sou de mais ninguém E tudo que todas querem ter Só você tem Fica comigo, tem um preço E você sabe Não é difícil, é só você não ter maldade Calma amor, por favor É melhor ficar de boa Calma amor, por favor Eu não quero outra pessoa Calma amor, por favor Mais um pouco me magoa Um pouquinho de ciúme É bom, mas muito não Calma amor, por favor Você tem o meu amor Quando eu saio de rolê com a rapa É sempre esse teu Com quem vou, com quem tô Você tem que confiar Você sabe muito bem o seu valor Calma amor, por favor Você tem o meu amor Quando eu saio de rolê com a rapa É sempre esse teu Com quem vou, com quem tô Você tem que confiar Daqui a pouco eu tô em casa Calma amor, por favor É melhor ficar de boa Calma amor, por favor Eu não quero outra pessoa Calma amor, por favor Mais um pouco me magoa Um pouquinho de ciúme é bom Mas muito não Calma amor, por favor Calma amor, por favor Eu não quero outra pessoa Calma amor, por favor Mais um pouco me magoa Calma amor, por favor Um pouquinho de ciúme é bom Mas muito não Calma amor, por favor Obrigado